Chorava por ti Porque não vê, por te ver Eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Nas horas da nossa vida Cada hora é um minuto Nas horas da nossa vida Cada hora é um minuto Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um segundo Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um segundo Mas o tempo é tão ruim Mas o tempo é tão ruim Deixe-te estar ao meu lado E não mais te faz embora Deixe-te estar ao meu lado E não mais te faz embora Para meu coração coitado Viver na vida uma hora Para meu coração coitado Viver na vida uma hora Viver na vida uma hora Viver na vida uma hora